Vamos ver isso. Feito o quê? Vamos falar sobre o Tech Beats? Boa noite, gente! Agradecer demais ao nosso parceiro Diego Leonati por esse convite, por essa festa maravilhosa no lançamento do seu filho, né? Uma noite fria, mas especial, aqui em São Paulo. Obrigado pelo convite, meu irmão. Toma o jogo misturado. É isso aí. Bora nós! Vamos cantar? Essa sucesso eu gosto, hein? Essa eu gosto. 1998... Bora! 1998, quem lembra a casa da gente? Vamos assim! Vamos assim! Bora a gente! Vamos lá! Quem lembra a casa da gente? Vamos lá! Vai lá! weet Vou lá em frente ou pago de uma entrevista Vos amiguinhos são muito o que ele quer Deu mais pedido de cálculo pra mim Eu sou gente de verdade Desperto a fantasia se lhe for a sonhar Faço de me provocar Mas se eu morro fora, eu venho só na saudade Sem você, eu sei o que fazer Envolta a mão na minha boca Eu me inspirou Envolta a mão na minha boca E deixar de acessar o fogo do meu coração E se eu morro fora, eu venho só no chame, mas na hora é cá Sem praia de uma desculpa e fala que não dá Não dá Sem praia de uma desculpa e fala que não dá Sem praia de uma desculpa e fala que não dá Sem praia de uma desculpa e fala que não dá E depois de um desculpa e fala que não dá Esse jeito se lembra Desperto a fantasia se lhe for a sonhar Faço de me provocar Mas se eu morro fora, me deixando isolar de você Não sei o que fazer Se eu morro fora, eu venho só no chame, mas na hora é cá Sem praia de uma desculpa e fala que não dá Não dá Não dá Se eu morro fora, eu venho só no chame, mas na hora é cá Horaura fora, eu venho só no chame, mas na hora é cá Mas não dá Sempre a luz mais cura e fala o que não dá Não dá, não dá Sempre a luz mais cura e fala o que não dá